Quero ganhar na loteria Uhuuu, vou ganhar na loteria Quero ganhar um carro Mas se eu ganhar na loteria Eu compro carro, né? Boa, as pessoas hoje estão tão egoístas, né? Egoístas? Por quê? Não tem mais consideração Por ninguém Não tem consideração? Tá falando de quê, cara? Tá sabendo não? Tá sabendo de quê, cara? Meu ex Começou a namorar e não me avisou Fez o quê? Começou a namorar e não me avisou Safado Você tá de sacanagem? Não, acho que eu tô falando O que você tem a ver com isso? Pra que eu tenho a ver com isso? Muito, muita coisa a ver O que ele te faz na vida? Ele é problema dele agora O problema é dele, não Ele não tá considerando que a gente viveu uma história juntos Que morreu, você tá preocupada com o seu ex Você tá de sacanagem? Mostra, a gente viveu uma linda história Antes de te conhecer Eu já conhecia ele Aí ele começou a namorar Eu vi no status E daí, pô? E daí o que, Washington? Se fosse a tua ex Você tava falando a mesma coisa Ah, tá Se você ia gostar Se eu ficasse falando que a minha ex Não me avisou Que foi namorar O problema é dela É diferente Sabe por causa de quê? Não, cara Não, isso não existe Olha só Faz o seguinte Fica com ele Volta pra ele Já que você tá preocupada Que eu tô brincando aqui Você tá preocupada com ele Volta pra ele, pô Eu não tô preocupada com ninguém não, Washington Não, não, não Olha só Eu vou pegar minhas coisas Eu vou meter o pé Você volta com o seu ex Isso não tem nada a ver Não tem nada a ver com a gente, Washington Volta com o seu ex Isso não tem nada a ver com a gente Não tem nada a ver Eu só tô contando uma coisa que aconteceu E que eu não gostei Problema, problema Vai ficar fazendo ceninha agora?